Olá pra você que está chegando a mais um Drops News. E hoje eu começo te atualizando sobre a engorda da Praia de Ponta Negra. A draga que vai realizar o serviço de aterro deve chegar em Natal nesta quarta-feira. O retorno do equipamento acontece após o licenciamento da obra ser liberado pelo IDEMA. E o transporte público foi tema de debate durante entrevista da candidata Natália Bonavides à Jovem Pan News Natal. Na oportunidade, ela defendeu o subsídio às empresas de ônibus e afirmou que não acredita que o projeto de licitação atual da Prefeitura seja finalizado até o fim do ano. E uma colisão envolvendo quatro veículos deixou uma pessoa morta e duas feridas na manhã desta terça-feira. O acidente foi registrado em um trecho da BR-406, em Taipu, a 53 quilômetros de Natal. E esta foi mais uma edição do Drops News. Para continuar bem informado, basta acessar as redes sociais do Sistema Tribuna de Comunicação. Vou ficando por aqui. Até mais! Legenda Adriana Zanotto